vamos lá salve salve né bom dia boa tarde boa noite galera deixa eu ver como é que tá aqui a viseira o visor tá de boa não tá embaçado bom deixa eu falar pra vocês primeiramente quero agradecer a deus aí por mais um dia agradecer vocês aí por incentivar a fazer os vídeos né obrigado mesmo vocês são parceiros demais e esse vídeo aqui é o seguinte é o vídeo de desafio o itamar desafio mapa de moto firmador aí a andar 100% conforme a legislação de trânsito e o filho da mãe me desafiou então vamos lá né mano só que eu já tô sem a luvinha itamar vamos lá até lá na empresa vou chegar lá na empresa fazendo todos os procedimentos corretos detalhe eu tô numa via principal onde o movimento do fluxo de carro é grande onde tem fluxo de carro pessoas e tudo e aí vamos tentar fazer tudo aí 100% beleza então já começando a partir daqui estamos aqui na cidade nova muito motoqueiro fazendo o que não deve beleza primeiramente abaixando a viseira que a legislação de trânsito pede para baixar a viseira então vamos dobrar a esquerda fazendo certinha de boa aqui a velocidade máxima permitida aqui é 60 por hora a verdade é 60 né que é uma via pública não é uma via expressa como da setinha para a direita para a esquerda e vamos não vamos entrar no corredor vamos ficar atrás dos carros fazer conforme padrão de trânsito e confesso a vocês que não é fácil é tentador a gente querer acelerar um pouquinho passar entre os carros passar no corredorzinho mas vamos lá porque eu escolhi essa avenida porque fazer dentro de um bairro dentro dos bairros é pão é mamão com açúcar meu irmão é show de bola é facinho facinho agora fazer em uma via pública que nem essa aí é dose hein brother aí é dose porque olha eu passei um quilômetro só então mas desculpa aí é 60 aqui fazer uma via pública dessa dose porque o fluxo de carro grande muitas vezes os carros ficam te empurrando né ó vou ter que parar aqui vocês vão pelo amor de deus e tamado vai fazer para trás desse carro mesmo cara meu deus do céu velho já tô arrependido de fazer isso e se a chuva vem tamar que olha aí como é que tá o sol rapaz você não tem que fazer mesmo não né velho que desafio mais doido é esse então vamos lá vamos lá a princípio tá tudo tranquilo né trânsito está fluindo eu não vou poder ultrapassar até porque aqui a minha mão tem que andar nessa mão aqui vamos lá tentar 100% aí da legislação de trânsito ainda bem que não fechou que não ia ter que parar ainda tô um pouquinho gripado vamos dar setinha para a esquerda que nós vamos para a esquerda pega não pegou a seta foi mal já errei não dei setinha não mas não ligou né cê viram apertei mas não ligou vou até voltar para você ver aí ó vamos lá caramba e tamar vou ter que ficar atrás dos carros mesmo velho você é louco meu deixa eu abrir aqui fizeram para me respirar um pouco porque eu tô ficando nervoso deixa eu ver aqui tá piscando tá piscando tá gravando poita mano você vai fazer eu ficar atrás dos carros velho salada em todo mundo passando aí ó puxa vida posso não abrir lá quando eu chegar lá vai fechou e aí mano só vai dar eu a pensar olhando para mim porque a câmera câmera chama atenção entendeu ai meu deus eu mereço porque tu me desafiou velho você é muito para frente mas vamos lá não vou arregar não tá vai lá vai lá tio vai lá eu tô aqui eu tô conforme a legislação beleza deixa eu ajeitar aqui o retrovisor aqui senão vou fica aí tio fique aí tá eu tô aqui na preferência você tá fazendo uma coisa que não deve vamos lá ó começou a piscar bom amarelo ainda posso passar entendeu amarelo ainda podia passar não deve mas não diz que eu tenho que parar no amarelo faz que eu tenho que ter atenção que vai ficar vermelho correto mas passei não passei no vermelho ó meu deus mais de novo atrás da boca eu tô atrás de um carro bonito né rio daizão aqui e 30 vamos ver quanto é que o cara quer aquele ali 10 900 interessante vamos lá vamos lá enquanto isso a gente vamos devagarzinho na manhã 40 50 de boa bom até agora tá tudo tranquilo o fluxo de carro não tá tão intenso que aqui fica uma chatice às vezes caraca velho vai chover mano e não é pouco bom vamos lá dobrando para a esquerda para a direita eu posso fazer essa curva porque eu estou abaixo da velocidade permitida aqui já é 40 por hora vamos lá aqui é 40 ó placa de 40 40 por hora vamos andar 40 né velho é um bozinar aqui atrás de mim mais do que tudo 41 ainda é o limite hein caramba 40 por hora é muito devagar velho você é louco é é até agora estamos nos padrões detran é tá bom andar nos padrões detran não vamos pegar corredorzinho vamos ficar só na manhã aqui por trás devagarzinho né ai meu deus do céu pessoal todo mundo embora e eu tô aqui atrás um monte de gente deve estar olhando esse motoqueiro é doido deixa que fechar a viseira que eu tenho que fechar a viseira o henrique tá ali bom começou a piscar ficou amarelo mas ainda dá pra me passar né amarelo ainda dá pra passar se eu paro o carro de trás vai me bater tá tem carro bem atrás de mim vamos lá aqui é 60 ainda posso andar até 60 km por hora eita abençoada caraca velho isso aqui no chão é óleo ou é gasolina não sei é um dos dois velho daqui a pouco eu tenho que normalmente a gente desce aqui 80, 70, 80 que descendo é 45 velho vamos lá 50 como não pode acelerar a gente vai na banguela porra tu fui passado eu fui ultrapassado de uma cinquentinha mano então vamos lá vamos lá até então tá correndo tudo certo tudo de boa a princípio aqui ficou mais mamão com açúcar né ficou mais mais certo do que dentro dos bairros dentro dos bairros tem muito de placa tem que parar tem que olhar sinalizar e tal aqui é mais reta o problema maior aqui galera que é o carro que tá atrás de ti fica te empurrando é vai 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 e aí mano você vai tem que ir que é isso olha aí legal o liceo que tá um monte de cruzinho aqui sinalizando aí que morreu um monte de gente aí realmente isso é bom isso é bom pra conscientizar a galera aí não bebê cuidado tio a moto aí tá berrando oh cara espera aí vamos que vamos todo o tempo nos padrões só que ficou mais fácil pra mim porque tá chovendo né tá chovendo não acabou de chover aqui eu não peguei essa chuva graças a deus então ficou bem mais fácil mas mesmo assim os carros ainda tão andando rápido então me molhando e aí deixa eu limpar aqui como é que tá viseira aqui tá bom tá limpa viseira não a lente vamos lá vamos lá vamos lá minha vontade ela saiu ultrapassando já tava ali acho que tinha voltado vamos entrar aqui fazendo setinha pra direita que nós vamos entrar aqui pra fazer o retorno bom bom o sinal pra mim está fechado então tem que parar eu posso parar do lado do carro posso aqui eu posso parar do lado do carro sem problema nenhum até porque eu estava sinalizando ai bom a princípio foi isso né Itamar pra todo mundo também que acompanha o canal foi isso não é uma coisa um bicho tá de cabeça mas também não é fácil primeiro porque a gente que é motoboy a gente faz coisas procura fazer as coisas tudo rapidinho as entrega rápido os documentos tem que ser entregue no horário então se a gente andar conforme os padrões da legislação de trânsito aí a 60 a 50 por hora 40 por hora vamos atrasar tudo e pegamos as contas do nosso emprego né então devido isso a gente infelizmente anda um pouquinho mais rápido que a legislação de trânsito nos dá mas fora isso tá de boa tranquilo e galera é isso mesmo entendeu a princípio vamos finalizar o vídeo já já se quer abrir esse farol aqui tiver andando ali aí abre o farol segue nosso rumo e fechamos o vídeo eu quero pedir que deus abençoe cada um de vocês muito obrigado aí por tudo obrigado pelo apoio que vocês tem dado aí no canal graças a deus o canal o canal tá crescendo um pouco mais tá mas estamos vivendo uma história bem legal falou galera fiquem todos na paz fiquem todos com o papai do céu e até o próximo vídeo valeu e é isso aí valeu rapaziada um forte abraço dever cumprido missão dada é missão cumprida é nóis galera abraço não